Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente teve o treino classificatório para o Grande Prêmio de Portugal e a gente vai falar um pouquinho do Alexander Albon, ele que vem impressionado, tem duas semanas para mostrar para a equipe que merece a vaga para 2021 mas hoje mostrou que não está merecendo muito a vaga, tomou mais de meio segundo do seu companheiro de equipe, o Max Verstappen e larga em uma sexta posição apenas. E na volta, no seu retorno para a garagem, ele mostrou seu descontentamento talvez com seu desempenho, talvez com a equipe e voltou em silêncio para a garagem, o engenheiro ali tentou contato com ele algumas vezes, mas sem sucesso. Leclerc, Pérez, we were 6th, behind you Sainz, Norris, Gasly, and Ricardo did not run. Just a info for you, so both Mercedes used mediums for fastest laps, Bottas hit it on his first time lap, Hamilton did a fast load fast, and he got pole on his second push lap on that medium. Apart from us, having a go, everyone else is on soft. Ok, so when you get back, we'll just go to P1 please. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL